Você tava falando dos carros híbridos, como que é a questão de, pô, curso novo, tudo tá se estruturando, eu passei por isso, eu entrei em Telecom, na Unesp, até na época eu tinha passado em Lavras também, eu quase fui pra lá, não lembro, acho que foi fazer, era controle automação, quase fui pra lá, e acabei passando mais perto aqui de casa, cara, eu passei lá em, entre 2013 e 2014, era pra ser seu veterano, te dar trote. É, pô. Caralho, imagina isso. Mas, tipo, como que é a questão de instituição acadêmica? Você falou, pô, do carro híbrido, mas o que que tem, o que que tá sendo construído, né? Porque é foda, eu vi os caras sofrendo pra montar uma Atlética do zero, né? Pô, é. Cara, foi, foi, foi bem da hora, porque, assim, é, lá, a gente que entrou, por exemplo, nesse período de 2015 e tudo mais, é a gente que tinha que tomar iniciativa pra criar alguma coisa, porque não tinha nada, não tinha, pô, três, um ano de curso, então a gente tinha que sair e correr pra, pra montar alguma coisa. Lá, é, cara, a gente tem bastante opção, bastante opção de coisa, assim, vou, eu vou só falar, assim, do que que eu fiz parte, que eu tenho mais propriedade pra falar, e aí eu falo o resto, o que que realmente tem a oferecer lá. Eu fiz parte lá do, do centro acadêmico, do centro acadêmico, então, assim, era uma parada muito da hora, porque era um centro acadêmico pras quatro engenharias, então era o centro acadêmico de ABI, era o CA-ABI, então eu fiz parte lá, tipo, dois anos, eu acho, era um membro do, do time de eventos lá, então, pô, era, era muito da hora, muito massa mesmo, fazer, era muito da hora, era bem, bem complicado, porque é muita gente, cada, na minha época, assim, em cada período, entravam, teoricamente, 50 vagas pra cada engenharia, então era 200 alunos que entravam a cada período, então, era, pô, era muita gente, e aí a gente realizava eventos, workshops, enfim, tudo o que diz respeito ao curso de ABI, né, até, também, recepção e tudo mais, então, essa era a parte da aula, mentira, era tudo massa. Tinha café doido. E aí, e aí, e aí, e aí, velho, depois disso, eu, pô, eu olhei assim, falei, caramba, beleza, né, participei há uns dois anos, eu acho, desse, é, do centro acadêmico, e eu olhei assim, falei, pô, tá na hora de eu fazer alguma coisa que, pô, vai me agregar ainda mais, né, referente ao meu curso, então, eu preciso ir atrás de, de alguma coisa que melhore a minha percepção que eu tenho do meu curso em si, e aí, foi quando eu entrei na, na empresa Júnior, minha empresa Júnior, velho, ela tinha, pô, seis meses de, de criação, se eu não me engano, ela tinha seis meses de criação quando eu entrei nela, é, de novo, tipo, a gente teve que criar do zero, basicamente, é, a galera, né, na verdade, não fui fundador, a galera teve que criar do zero, assim, aprendendo tudo, pô, e fazendo bench, enfim, é, e aí, eu participei da empresa Júnior, eu falei, pô, foi uma experiência do caralho, assim, é, realmente, foi, e foi lá que eu, que eu me encontrei, que eu, pô, eu olhei, assim, falei, caramba, velho, é isso que eu quero pra mim, sabe, é isso que eu quero trabalhar, eu quero trabalhar com, é, pô, gestão empresarial, quero trabalhar em uma empresa grande, quero fazer algo parecido com o que eu faço aqui dentro, porque eu sabia que eu não iria, pô, ser, é, trabalhar diretamente com engenharia mecânica, sabe, é, ser um engenheiro mesmo, um projetista, projetista, enfim, é, que eu queria trabalhar no meio empresarial, e foi lá, pô, que, a partir disso, eu fui galgando até estar onde eu tô hoje, é, e aí, lá dentro, assim, pô, quem tiver oportunidade, velho, já deixa aqui, faça parte de empresa Júnior, já devem ter escutado pra caramba aqui, sobre isso, a galera realmente é apaixonada, porque é um movimento, assim, muito, muito da hora, e te engrandece muito também, você, você aprende, cara, muito mais que dentro da, da, da sala de aula, assim, de verdade mesmo, é uma experiência muito foda. E aí, depois disso, eu fiz parte também da, cara, do, era um projeto de extensão, que ele chamava Choice, e qual que era, qual que era a base desse projeto? A base desse projeto era a gente realizar, criar uma feira de oportunidades, então, era, a gente, ele ia trazer algumas empresas de fora da UFLA, pra dentro da UFLA, pra que elas pudessem ter um maior contato com a, com os universitários em si. Então, a gente, pô, e eu e um time lá, mega foda, assim, a gente trabalhou, pra conseguir construir uma feira e aproximar os universitários das empresas, sabe? E, assim, foi muito massa, foi muito massa, eu tinha, eu era do time de negociação, então, eu tinha que falar direto, e ir prospectando, e ir ligando pras empresas, falando com, com os representantes, e, cara, marcando a reunião, enfim, era, era uma parada, assim, que não era da minha realidade, não tinha nada a ver com engenharia mecânica, nada a ver, mas foi uma coisa que eu aprendi pra caramba, sabe? Pô, você quer uma casca com isso? Absurdo, né? Exato, e, pô, onde que eu iria aprender a, meio que, negociar com uma empresa dentro da sala de aula, o curso de engenharia mecânica? Uhum. Então, pô, foi, foi muito foda. E aí, das outras oportunidades, tinham bastante coisas, assim, é, claro, tinha o, cara, a Atlética, também foi, ela nasceu quando eu tava começando o curso lá, é, tem a Atlética, tem os team, as equipes de competição, tem o Baja, é, tem um de off-road lá, que é o, acho que é assim o meu nome, chama Zeus. O Baja é de criar um carro mesmo, né? É, cara, lá, eu não sei muito bem, assim, a diferença, mas lá na UFLA tem, tem, três equipes que constroem carros, uma que constrói robô, é, que a Troi, que, pô, os caras já ganharam prêmio internacional, bizarro, bizarro, os caras eram muito bons mesmo, é, e que eles fazem competição, briga de robô, muito louco. É, e aí tem os caras do Baja, que constrói o carro, cara, eu, de verdade, eu não sei, eu devo ser o único engenheiro mecânico que não gosta de carro, tipo, da história. É tipo, eu, engenheiro de computação, eu odeio jogar um joguinho. Então, assim, mano, não entendo nada, não entendo nada. Só que, aí, eu só sei que o carro do, tem um carro que chama, uma equipe que chama Hybrid, que é, eles constroem um carro híbrido, híbrido, tem um carro do Baja e o carro do Zeus. Não sei, de verdade, não sei a diferença desses dois aqui, só sei que o Hybrid é o híbrido. Os três são da mecânica. E aí, a equipe de robótica, né, ela é de controle e automação, mas ele engloba, assim, pô, quem quiser fazer parte. Caraca, velho, que massa. E as outras equipes também, tipo, eles, cara, eles abrem para todo mundo que quer fazer parte, mas a essência é... Ah, você tem que ver, né? Geralmente, controle e automação e engenharia mecânica. Não, pô, eu acho isso mó da hora, porque até é um outro tópico aqui que a gente tem para conversar, mas a forma como você trouxe o assunto, cara, isso te abre muita oportunidade, vai, para o mercado de trabalho, porque você realmente aprende o que você nunca vai ver na sala de aula. Que a galera fala... Até fica um pouco repetitivo isso para quem assiste todos os episódios, mas que é a questão das soft skills, né? Então, tipo, meu, você aprendeu a negociar nunca. O máximo que você vai negociar é com o professor que você vai pedir nota. Ou para ele mudar o dia da prova. Só? Sei lá, tá ligado? Eu acho isso muito da hora e eu tenho certeza que, por exemplo, quando... Galera, só contextualizando, eu conheço o Papi e o Vini, porque a gente fez estágio junto na Ambev, então eu tenho certeza que, tipo, o que me ajudou muito nesse momento ali, porra, o processo seletivo de estágio da Ambev, é algo monstruoso. Tem gente do Brasil inteiro querendo entrar e vaga no Brasil, é, tipo, muito louco. Então eu tenho certeza que isso foi um diferencial, óbvio. Eu tenho muita coisa da minha história, assim, como você deve ter, mas eu tenho certeza que, tipo, meu, o que abriu muito a porta para você lá foi ter esses diferenciais durante a vida universitária, que você não ficou, assim, só sentando em cima do seu diploma. Você, ah, não, eu quero tirar todas as notas 10 aqui e... A gente vai precisar de ter tirado. O cara foi umas 3 vezes, porque ele tirou 10 nas 3, certeza. Foi pro hobby, pô. Era optativa, né?